Fim de semana sangrento em Bangui, na capital da República Centro-Africana. O conflito entre grupos de diferentes religiões deixou pelo menos 30 mortos. As informações são da Cruz Vermelha do país. Cerca de 40 feridos foram levados para o Hospital Comunitário de Bangui. A França enviou militares para a República Centro-Africana a fim de desarmar as milícias. Os militares europeus atuam a pedido da ONU. A República Centro-Africana está em conflito desde que a coalizão rebelde Seleca, majoritariamente muçulmana, derrubou o presidente François Bozizet. Um governo de transição liderado por um ex-rebelde perdeu o controle do país e grupos rivais, cristãos e muçulmanos, iniciaram uma série de confrontos violentos.